Salve, galerinha! Pela animação das imagens dos radares da aeronáutica, é possível observar áreas de instabilidade atuando na campanha gaúcha. Apesar de alguns núcleos serem bem fortes, a tendência é que essas áreas de instabilidade percam força nas próximas horas e não sigam evoluindo pelo estado. Até sexta-feira, a tendência é que chuvas isoladas ocorram, principalmente no período da tarde, chuvas típicas de verão. Esse cenário deve seguir até sexta-feira em todo o Rio Grande do Sul, logicamente com algumas regiões com mais tendência que outras. Mudanças mais significativas podem ocorrer a partir da sexta-feira. A gente traz uma nova atualização, então de hoje até sexta-feira, aguardem por formações isoladas, irregulares, típicas de verão. Quanto às temperaturas, não devem ocorrer oscilações muito significativas. Seguimos com um padrão de temperaturas mais agradáveis nos períodos da noite e manhã e uma temperatura mais quente no período diurno, principalmente na tarde. Somado à alta umidade, esse calor se eleva, forma as nuvens de chuva e temos então a ocorrência de chuvas de verão em pontos isolados. Eu aguardo vocês na próxima atualização. Um forte abraço a todos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho